Música É isso aí, o campus da Caravé mais florido e não são só as flores do IP. Campus da Cachoeira é inaugurado oficialmente. 17 mil pessoas, esta é a expectativa de público para o Descubra do FSM que iniciou hoje. O CPD, a Duplica Velocidade e a Banda Internet dos Prédios do Centro da Cidade. Nova chance para o registro de projetos no Programa Institucional de Iniciação Científica. E o Portal da Saúde, baseado em evidências, já pode ser acessado por alunos. Fique conosco, esse é o Jornal do FSM. Música E ontem, Cachoeira do Sul recebeu oficialmente a unidade do FSM. Nesse semestre, os cinco cursos ofertados reúne 160 alunos. A repórter Jocely Lima acompanhou este momento histórico. A inauguração da unidade de Cachoeira do Sul aconteceu na Sociedade Rio Branco e contou com a presença do Ministro da Educação Superior, reitor e vice-reitor da UFSM e demais autoridades acadêmicas e da cidade. A cerimônia também contou com uma carreata até o campus. A missão da universidade é a formação de pessoas altamente qualificadas e o desenvolvimento local, regional e nacional. Não é desenvolvimento do nosso país. E a universidade está enganjada nessa missão. Nós temos certeza que o campo de Cachoeira vem para ajudar ainda mais na transformação do nosso município. tanto no desenvolvimento econômico, como também no desenvolvimento social e humano. Cerca de 160 alunos já iniciaram as aulas na unidade, desde o dia 11 de agosto. Para eles, ter o campus em Cachoeira é uma oportunidade de garantir o acesso ao ensino superior. Para mim, representa novas oportunidades, tendo em vista que eu vou terminar essa graduação aqui com o ensino de excelência, como a UFSM é reconhecida nacionalmente e internacionalmente pela sua educação de ótima qualidade a todos os estudantes daqui. Já são ofertados cinco cursos de graduação, arquitetura e urbanismo, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia agrícola e engenharia de logística e transporte. Por enquanto, as aulas estão sendo ministradas no Colégio Totem, mas em breve a unidade contará com seis prédios próprios, além de uma casa do estudante e um restaurante universitário. A Pró-reitoria de Infraestrutura já está trabalhando na licitação e construção do novo campus. Nessa fase inicial, nós estamos licitando agora até o dia 30 de agosto, encaminhando ao Demapa, são dois prédios, cada prédio contendo dois blocos, contendo salas de professores, salas de aula e salas para as coordenações de curso, além de uma área de convivência. Também nessa primeira fase, estamos licitando dois módulos da casa do estudante, para poder recepcionar e dar condições aos acadêmicos permanecerem aqui no campus de Cachoeira. Todos os cursos oferecidos na unidade buscam satisfazer as necessidades científicas e tecnológicas do Estado e do país. O Brasil, para continuar crescendo, demanda muito de engenheiros na área de tecnologia. Os engenheiros do Brasil, há um déficit muito comentado, cerca de 100 mil engenheiros faltam no Brasil. Ou seja, as universidades não conseguem formar o número de engenheiros necessários para que o país tenha o pleno desenvolvimento. Então, alunos formados em engenharia, bem qualificados, que são interessados, todos têm emprego garantido. Então, é uma área estratégica para o desenvolvimento do país. O curso de licenciatura em teatro realiza seminário de 3 a 5 de setembro. E já tem atividades programadas para antes do evento. Na próxima quarta-feira, dia 27 de agosto, ocorre encontro para debate sobre a pesquisa acadêmica em artes, às duas da tarde, lá no CAL. Entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, terá a oficina de técnica e expressão vocal. As inscrições para a oficina iniciaram amanhã. A programação completa do seminário de licenciatura em teatro está no site da UFSM. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público em geral. Os alunos da Saúde terão mais uma plataforma de informação para auxiliar no aprendizado. Portal de Saúde, baseado em evidências, que antes podia ser acessado apenas por profissionais já formados e está disponível agora para os acadêmicos. A UFSM promoveu ontem um evento para os acadêmicos conhecerem o conteúdo do portal e como funciona o acesso aos dados. O portal existe desde 2012, só para os profissionais. Eles acessaram através do número de conselho. O que foi visto agora? Que essa prática, essa consulta em práticas clínicas, que esse portal é para isso, ele é para auxiliar na prática. Ali quando o médico está atendendo o paciente, ele tem alguma dúvida, ou quando o acadêmico, o professor solicita uma informação sobre alguma doença, alguma coisa, ele pode consultar de forma prática. Esse portal visa trazer essas informações práticas. O portal abriga mais de 300 mil documentos, entre eles periódicos, livros e protocolos clínicos, baseados em publicações científicas. Na plataforma Dynamed, são mais de 500 tópicos de doenças analisados a partir de mais de 5 mil periódicos, vindos de todo o mundo. Além da apresentação do portal, os alunos participaram de um curso para aprender a utilizar a ferramenta. É uma interface muito simples de utilizar, basta o usuário digitar uma palavra-chave, o assunto que ele quer pesquisar, e ele vai encontrar informações ali, sumarizadas, tópicos relevantes para a palavra-chave que ele utilizou. É um portal bem simples de utilizar e acredito que os usuários não vão ter dificuldade. Para os interessados em utilizar essa nova ferramenta, basta realizar um cadastro na Biblioteca Central aqui da UFSM. Quem quiser se inscrever no registro de projetos do PIVIC, Programa Institucional de Voluntários e Iniciação Científica, tem uma nova chance. A Proreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa prorrogou o prazo até amanhã. Esse programa visa a inserção de alunos voluntários em projetos de pesquisa. E para fazer o registro, é necessário que o solicitante seja docente da UFSM e que seja coordenador de projetos registrados no CIE, o Sistema de Informações para o Ensino. Cada professor pode submeter até cinco projetos. As inscrições podem ser realizadas no portal do professor. Vamos ao intervalo e na volta, saiba como está a movimentação para o Descubra UFSM. Isso aí, estamos de volta. Começa hoje, então, o Descubra UFSM. A expectativa é que até sábado mais de 17 mil pessoas passem pelo centro de eventos. A nossa equipe acompanhou os últimos ajustes da organização do evento. Quem anda para os lados do centro de eventos já observa uma movimentação intensa logo na entrada do parque de exposições. Levanta aqui, retoca a pintura ali. Para receber o número expressivo de estudantes, todo ajuste é necessário. A estrutura já estava praticamente pronta com os espaços devidamente sinalizados. Além da Rua das Artes, foi pensado num espaço especial para os estudantes. E uma das novidades do Descubra é esse espaço que está sendo preparado para receber os estudantes. Um espaço mais descontraído com PUFs. A gente observa aí que a organização já está arrumando, recém arrumando o local. Mas vai ser um espaço bem diferente para receber os estudantes que vêm até o UFSM. Um espaço que vai ter vários bate-papos aí com os cursos da universidade. Um espaço também de dança. É uma novidade que o pessoal vai gostar bastante. Na praça de alimentação, todos se ajudavam na montagem das barracas de comida. E um dos espaços que mais reúne os estudantes aqui no Descubra vai ser a praça de alimentação. Eu estou aqui com a dona Atalice, que está já organizando a barraca dela para receber os estudantes. Dona Atalice, desde quando está aqui no centro de eventos para organizar a sua barraca? Eu cheguei aqui às duas horas, mas antes a gente teve bastante reunião em coisa. Então, assim, agora a gente veio para montar a barraca e de tardezinha trazer os produtos que vai continuar amanhã, de manhã às sete horas da manhã. Vai ter que estar cedinho amanhã aqui, né? Cedinho amanhã aqui. Vai ficar tudo montadinho, em que é para poder amanhã receber o público. O Descubra, o FSM, vai contar ainda com espaços multidisciplinares que pretendem agregar conhecimentos aos estudantes nas áreas da ciência e tecnologia. No pavilhão central, os estandes dos cursos já estavam quase prontos. Nós vamos desenvolver brincadeiras aqui dentro do nosso estande. Os alunos vão estar vestidos de acordo com o nosso tema aqui dentro da campanha. Então, vai ter coisas muito legais aqui para eles virem até o nosso estande e se divertirem e aprenderem um pouco mais sobre o curso para ver se realmente eles se identificam com ele. E a movimentação também promete ser intensa aqui no pavilhão central, onde vão ser apresentados todos os cursos da UFSM. A expectativa é que mais de 17 mil pessoas passem pela universidade durante os três dias do evento. A nossa expectativa é muito positiva, uma vez que a comunidade universitária como um todo organizou esse evento. e nós esperamos, já confirmado, mais de 400 excursões que vêm de outros municípios do estado e fora do estado. O Descubra segue até sábado, das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. A entrada é gratuita. E na próxima segunda-feira começa a Feira da Livraria UFSM. Esta é a oportunidade para comprar os livros da editora da universidade com 40% de desconto. Os livros de outras editoras são vendidos com descontos de 10% a 30%. A promoção vai até o dia 5 de setembro. Isso é válido nas compras feitas na loja física, na livraria, que fica na entrada do campus, próximo ao posto de combustíveis. Vamos saber agora quais são as oportunidades que a repórter Vitória Londro se solucionou para nos contar. Bom dia, Jair. A primeira oportunidade de hoje é uma bolsa para jardinagem no Centro de Educação. A carga horária é de 12 horas semanais e entre as atividades exigidas estão preparação de solo para plantio, reconhecimento e tratamento de pragas e realização de atividades básicas para manutenção de jardins. Os interessados devem agendar entrevista através do e-mail que está aparecendo na tela até o dia 27 de agosto. A segunda oportunidade de hoje é referente a duas bolsas na Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM. Uma é para estudantes de jornalismo e a outra para programador visual, a qual podem concorrer estudantes dos cursos de desenho industrial e produção editorial. Os candidatos devem enviar currículo para o e-mail que está aparecendo na tela até amanhã, dia 22 de agosto. É isso aí. É contigo no estúdio, Jair. Está certo. Obrigado, Vitória. E o CPD, o Centro de Processamento de Educação, substituiu o link de conexão à internet do campus de Camobi ao prédio da antiga reitoria. O link anterior, via ondas e rádio, tinha 25 megabits por segundo. O atual é de fibra ótica e tem 100 megabytes por segundo. E com essa alteração, os internautas da antiga reitoria do prédio de apoio, que é o antigo hospital, da casa do estudante, estudante universitário, que é a CEU1, e do museu Gama Dessa, tem mais velocidade de banda e maior estabilidade também de conexão. Com a substituição para cabos de fibra ótica, o clima não interfere mais no acesso à internet nos quatro prédios do Centro de Santa Maria. A velocidade de banda possibilitará também conectar mais usuários ao mesmo tempo nesses locais. Ficamos por aqui, né? Mas na nossa programação seguiremos com boletins e notícias sobre o que acontece no Descubra FSM. E não esqueça que você pode nos assistir também pelo site ofsm.br.tvcampos. Eu volto amanhã com mais o Jornal da FSM. Obrigado pela audiência e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho